Terminou agora há pouco aqui em Brasília uma reunião entre representantes do governo e sociedade médica para definir critérios para acompanhamento e indicação para substituição de próteses de silicone. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo e tem os detalhes do encontro. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Nessa reunião foram definidas as diretrizes técnicas que vão orientar médicos e órgãos de saúde sobre o atendimento a pacientes com ou sem sintomas provocados pelo uso de próteses mamárias de silicone das marcas PIP ou ROFIL. São procedimentos que vão indicar às entidades de saúde como agir diante de cada caso que for surgindo. E é importante lembrar que uma vez identificada a origem da prótese, o paciente deve procurar o estabelecimento público de saúde ou a rede de saúde suplementar onde a prótese, onde a cirurgia foi realizada. Os pacientes vão ser avaliados, encaminhados a exames e também a cirurgias quando houver necessidade. Renata. Obrigada, Adilson. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer tornar obrigatória a realização de testes de qualidade para todas as remessas de implantes mamários que chegarem ao país. A proposta faz parte de uma consulta pública que será publicada ainda esta semana no Diário Oficial da União. Até 17 de fevereiro, a população pode enviar contribuições ao texto. Estado de Vigilância amado. Estado de Vigilância. Obrigado.